Oi, seja bem-vindo ao programa Comunidade na TV, uma produção da TV Caravelas em parceria com a ComBrasil e aqui você já sabe, tudo que é bom, a ComBrasil fica melhor. Hoje nós vamos falar de livro, nós vamos fazer um lançamento de um livro aqui no programa, o Vinícius está colocando aí na tela, o nome do livro é Zezé, Oi, o quê? E para falar desse livro, dessa história, nós estamos aqui com a escritora, a professora Márcia Matos, ela é psicóloga, psicopedagoga, como eu já disse, professora e escritora que está lançando esse livro pela editora APRES. Professora, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, obrigada. Esse livro é o seu primeiro livro? Editado, sim, é o primeiro livro que eu lanço, eu já tenho mais ou menos umas 10 histórias prontas para editar, mas esse é uma edição independente, em parceria com a APRES, então é o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, das histórias que eu quero ler. O primeiro de muitos livros. Como esse é o primeiro, a senhora tem mais livros escritos? Sim, eu tenho livros escritos, histórias já prontas, algumas mais conhecidas, das pessoas mais próximas, que eu trabalhava com elas na escola, no meu trabalho na escola, e já tem várias histórias organizadas mesmo, que, tendo recurso, a gente está pronto para lançar. Só colocar no forno e pronto. O que inspirou você a escrever livros infantis? Eu sempre gostei muito de escrever, de criar histórias, né? Eu sempre gostei de criar histórias, e sou muito criativa, e aí, desde quando eu aprendi a escrever, eu fui para a escola com 7 anos, e eu ainda tenho, assim, uma vaga memória de uma das primeiras histórias que eu escrevi, dos elementos que tinha na história, e eu gostava muito de escrever, de contar histórias, de ler histórias, de ler gibi, né? E aí, quando eu fui, o que motivou para as histórias que eu tenho hoje, principalmente, é a própria escola, né? Às vezes eu estava trabalhando com um determinado tema, e estava insatisfeita com o que eu tinha encontrado de literatura, porque toda vez que eu elegia um tema para trabalhar na sala de aula, eu procurava sempre músicas, histórias, poesias, que falassem daquele tema. E muitas vezes eu não encontrava as histórias que eu gostaria de trabalhar, ou as poesias que eu gostaria de trabalhar. Então, eu criava as minhas poesias, criava as minhas histórias, para trabalhar com os meus alunos em sala de aula, né? E aí, a grande inspiração foi essa. E a facilidade, eu tenho muita... Em todos os meus textos, eu trabalho com rimas, em todos os meus textos, praticamente. E eu tenho muita facilidade para poder fazer histórias com rima. Inclusive, o telespectador que estiver nos assistindo aqui, vou deixar você um pouquinho curioso, né? O livro do Zezé, ele foi escrito em formato de poesia, tipo aquelas... Como eu disse para você nos bastidores, é a literatura de cordel. Lembra um pouquinho, me lembrou, né? Me trouxe a lembrança um pouquinho a literatura de cordel. Mas foi escrito em forma de poesia muito bacana. Como que você desenvolve, assim, a história e os personagens dos seus livros? Então, são várias, diversas fontes de inspiração, né? Então, por exemplo, uma das primeiras histórias que eu escrevi, que é a da Neneca, que eu tenho registrada. Não que eu escrevi, mas que eu tenho registrada, né? Foi publicado, né? É, eu tenho registrado, assim, escrito, que eu guardei. Porque eu já perdi muitas histórias, porque eu escrevia, né? Desde a adolescência, escrevia poesia, histórias, mas eu não guardava, e aí eu perdia. Então, agora que eu trabalho com computador, fica mais fácil, porque eu coloco tudo lá em nuvem, não perco nada. E aí, as inspirações são várias. Então, por exemplo, eu tenho uma história da Neneca, que uma amiga uma vez, uma colega de trabalho, me pediu uma história sobre uma bruxa. Mas ela queria uma história leve, porque a gente trabalhava na educação infantil. E aí, então, eu criei a Neneca, que era uma bruxinha, que queria fazer amigos. E ela é rejeitada por causa da sua aparência, né? E ela começa a tentar mudar a aparência, cor de olho, cabelo, roupa. E aí, no decorrer da história, ela descobre que ela não precisa mudar nada, que quem gostar dela vai ser, vai gostar dela do jeito que ela é. Então, eram esses, são esses os contextos, um dos contextos que eu trago, né? Eu gosto muito de criar histórias com animais. Tem várias histórias com animais, e todas elas sempre abordam alguma coisa... A gente fala sobre amizade, eu tenho histórias que falam sobre família, sobre relacionamento familiar. Tenho histórias que falam sobre raiva. Eu tenho uma história de um macaquinho sem perna, que nasce sem perna, né? E fala da deficiência física. Esse, inclusive, chama um filhote especial, essa é uma das histórias que eu gostaria muito de publicar. Eu tenho uma amiga lá de Santa Ana do Paraíso, e ela foi fazer um doutorado, ela é pedagoga, ela foi fazer um doutorado em inclusão lá em Portugal. E aí, a primeira viagem dela, ela falou, Márcia, posso usar a sua história do filhote especial no meu doutorado? Eu falei, pode usar. E aí, agora, ano passado, ela foi fazer uma formação sobre inclusão com os professores da rede, né? E eu achei bacana porque ela contou lá na formação, que ela usa minha história na formação também. E aí, ela contou que ela levou a história lá para Portugal, para o doutorado dela, e que no grupo tem um pessoal que é da ONU e da Unicef. E aí que hoje, a minha história está lá no protocolo da ONU. Olha que legal! Então, assim, a história tem esse poder, né? A história, a poesia, tem esse poder. Ela vai onde a gente não tem pernas para ir. Sim, isso mesmo. Então, já que você está falando sobre as suas histórias, o que as crianças vão encontrar no livro do Zezé? Zezé, oi o quê? Então, vão encontrar a diversão da leitura, porque a própria leitura já é para isso, é para ser uma leitura engraçada, é para ser uma leitura divertida e leve. Mas, também foi criado para aluçar a curiosidade das crianças. Dentro do livro, tem um personagenzinho que aparece lá, que chama Doutor Orelha, e aí, em todas as páginas, ele traz informações importantes, técnicas, sobre a deficiência auditiva. Ah, sim. O livro vai falar, de certa forma, sobre a deficiência auditiva. Sim, o livro, ele traz a história de uma família que descobre que o seu filho tem deficiência auditiva, que começa a desconfiar que o Zezé tem deficiência auditiva. No caso, é o Zezé. Exatamente. E aí, o livro traz justamente isso, essa descoberta da família. Quais são as pistas que a família teve que o Zezé poderia estar com algum problema de audição? A ideia do livro é que também seja um instrumento para psicoeducar, para educar as crianças, educar as famílias a respeito da deficiência auditiva. A deficiência auditiva é, por exemplo, no meu caso, que eu tenho surdez parcial, eu não sou totalmente surda, eu tenho hoje uma surdez bem, que compromete bastante a minha comunicação, ou comprometeria bastante a minha comunicação se eu não fizesse leitura labial. Mas, como eu sou fluente na leitura labial, pelo fato de eu ter perdido a audição ao longo da vida, eu desenvolvi, então, a habilidade para fazer a leitura labial. Mas, para a alfabetização especificamente, a perda auditiva tem um impacto muito grande para a aquisição da leitura e da escrita, porque a base para a nossa escrita, para o nosso registro, é a audição, é o som, é o fonema. E aí, então, quando a criança confunde as letras, confunde os sons, às vezes a criança está na escola, está sentada lá no fundo, e ela não tem uma audição bacana, e aí ela se perde ali naquele contexto. Aí basta colocar na frente e tal, mas assim, é algo que pode atrasar muito o processo de aprendizado da leitura e escrita, e comprometer muito esse processo. Então, a ideia do livro também é essa, é alertar as pessoas para isso, ficar atento aos indícios mesmo de perda auditiva. E o que acontece? A gente vai descobrindo também, ao longo do tempo, ao longo da vida da gente, algumas coisas muito importantes a respeito da audição. O livro traz algumas informações importantes, fala da importância de buscar o diagnóstico o mais cedo possível, e quando eu trabalho nas escolas, eu faço esse trabalho, já fiz esse trabalho em algumas escolas, de ir apresentar a história, e eu tenho todo o material para trabalhar com as crianças, com roda de conversa, de todas as idades, trabalhar com roda de conversa, só andar com as crianças, o que elas sabem a respeito da surdez, das alternativas de comunicação para uma pessoa surda, se eles sabem o que eles podem fazer para favorecer a comunicação com uma pessoa surda. Então, eu faço esse trabalho também, psicopedagógico, de instrumentalizar essas crianças, instrumentalizar professores, porque uma coisa muito interessante é que eu fui presenteada com a surdez, no sentido de que eu sou alfabetizadora e, para mim, ser surda me abriu portas, assim, enormes em relação à alfabetização, porque por ter que alfabetizar, eu tive que criar algumas estratégias para poder compensar a minha baixa audição. E essas estratégias, no fim das contas, favoreciam o processo de alfabetização das crianças. Então, quando eu falo para professores, eu falo muito dessas descobertas que eu fiz como profissional, que ajudam, em qualquer contexto, a favorecer a alfabetização mesmo das crianças. Ok. O livro tem um pouco, vamos dizer assim, de história de vida, da sua história de vida, seria isso? Sim. A sua família, você tem mais parentes com deficiência auditiva, que você falou que era genético, né? Sim, sim. A minha família paterna tem um problema genético. Isso já foi, a gente já fez alguns exames em São Paulo, nas provas clínicas, várias pessoas da família já fizeram, né? E foi constatado que a gente tem um defeito num determinado par genético, que determina que a gente, quem tem, herdou esse defeito nesse par de genes, vai perdendo a audição ao longo da vida. O que é essa perda de audição? A gente não tem, a maioria das pessoas da nossa família que perdeu a audição por causa desse problema genético, nunca teve uma dor de ouvido. No meu caso, por exemplo, eu nunca senti uma dor de ouvido na minha vida. Tenho, a minha fona vai me analisar, ela olha o meu ouvido, aí ela, gente, mas o seu tímpano parece tímpano de livro de medicina. O tímpano até brilha. Falei, tá bom, mas não funciona, né? Então, tá ótimo. Mas, assim, é porque aqui na estrutura, e é importante que o pessoal saiba disso também, né? A gente não tem nenhum problema no ouvido, na orelha, né? O pessoal da fonoaudiologia fala desta forma, né? Essa estrutura do ouvido aqui, do ouvido interno e tal, eles chamam de orelha. Então, a gente não tem nenhum problema condutivo, né? Toda a estrutura tá preservada, a nossa cópia tá lá bonitinha, o tímpano tá bacaninha e tal. O nosso problema é neurosensorial, é de processamento da audição. Ah, sim. Então, a gente, ao longo da vida, vai perdendo essa capacidade de processar o som e aí afetando a nossa audição. O que a gente faz com relação a isso, né? A gente tem os cuidados necessários para que essa perda não avance rápido demais, né? Um desses cuidados é evitar som alto, ambientes barulhentos e se submeter a ambientes que possam prejudicar ainda mais a nossa audição. E o uso do aparelho auditivo. Porque o aparelho, a gente às vezes pode até pensar assim, ó, tá, mas é genético, você vai ficar surda de qualquer jeito, né? Mas o que que acontece? Quando a gente usa o aparelho, a gente aumenta a estimulação do centro nervoso da audição, né? E essa perda, ela desacelera. Eu pude observar isso agora quando eu coloquei aparelho novo. Porque eu tenho um aparelho que eu coloquei recentemente, fiz a adaptação recente do aparelho. E aí, o dia que eu voltei, com um mês que eu voltei na minha fone, eu falei, deve ser placebo, porque não é possível. Eu já tô percebendo com um mês que quando eu tô sem aparelho, a hora que eu tiro o aparelho pra alguma coisa, eu já tô, já estou ouvindo melhor. Ela, você tá usando o tempo todo, eu faço a corte, e a primeira coisa que eu faço depois de abrir os olhos é colocar o aparelho, que ele já fica do lado da minha cama. Então, é por isso, porque você está usando, está fazendo uso contínuo do aparelho. E realmente, a estimulação nervosa no centro auditivo melhora muito a condição da gente, né? O aparelho corrige em 100% as minhas dificuldades de audição? Não corrige. Eu tenho uma parte no meu livro, né, que fala sobre a dificuldade de ser um escutante, né? Ser ouvinte, pra quem é surdo, não é fácil, porque a gente não está acostumado a ouvir determinado som. E assim, quando eu coloquei o aparelho pela primeira vez, tem uns 15 anos, deve ter uns 12 anos isso, mais ou menos, né? Quando eu coloquei o aparelho pela primeira vez, eu achei que eu ia ficar louca. Porque eu comecei, assim, eu escutava os passos na rua, eu escutava os passarinhos cantando, eu escutava o som, mas só que eu não estava acostumada a fazer isso. Por quê? O cérebro da gente, quando você tem a audição preservada, o seu cérebro, ele está treinado a deletar alguns sons, né? Esses estímulos auditivos, o seu cérebro já está acostumado a deletar e isolar aquele estímulo que você está focado nele. Quando a gente tem uma deficiência auditiva e a gente coloca aparelho, o que acontece? E o nosso cérebro está destreinado com isso. Então, ele ouve tudo, né? Ele escuta tudo com muita intensidade. E aí, a gente tem que controlar a irritabilidade, né? A gente pode ficar mais irritado, mais nervoso, né? Mas, assim, a gente tem a opção de desligar o aparelho, né? Sempre tem a opção de desligar o aparelho. Mas é uma adaptação difícil, né? Entendi. No livro, como a senhora disse aí, a gente vai encontrar, além da história, vai encontrar informações também sobre deficiência auditiva. Então, quem tiver, quem adquirir o livro, vai ter bastante informação aí. Como que a senhora equilibra, como que você equilibra a mensagem de inclusão com a linguagem necessária para o público infantil? Então, na minha experiência com a inclusão, eu percebo que o público mais fácil para abraçar as necessidades da inclusão são as crianças, né? Então, assim, na minha experiência mesmo, né? Como uma pessoa que precisava de adaptar o ambiente escolar, né? Precisava que as crianças se adaptassem à minha perda, é claríssimo. Como que eles se adaptam rapidamente, contanto que a gente seja claro nas nossas necessidades com eles, né? Eles se adaptam muito rapidamente. Então, a última turma que eu trabalhei, né? Eram crianças de dois anos. E aí, crianças de dois anos, a fala deles não é clara e eu ainda estava sem aparelho na época. E os meninos, eu sempre tive muita facilidade, mesmo com esses de dois anos, muita facilidade de lidar com eles. Porque desde o primeiro dia, quando eles se remetem a mim de alguma forma, eu já explico para eles. Se você precisar falar comigo, toca em mim, porque eu não vou ouvir você. Aí vai conversar comigo, eu oriento. Olha para mim, para você falar comigo, vou trabalhar com o grupo, converse com eles. Gente, a gente precisa falar um de cada vez. Esse é o nosso combinado. Nós vamos falar um de cada vez, senão a Marcia não consegue ouvir você. E eles pegam isso muito mais rápido que o adulto. Ah, que bom. Muito mais rápido. Eles se adaptam. Quando eu trabalhei com as turmas de cinco anos, inclusive, o pessoal da escola fazia esse tipo de comentário. A sua turma é muito silenciosa. Você tem uma turma silenciosa. Os meninos, quando chegava alguém na minha sala para poder dar algum recado, a gente já tinha um combinado na sala. E quando eu apagava a luz, é porque eu precisava de silêncio. E aí, chegava alguém para me dar um recado, o pau podia estar quebrando, brincando de lego, todo mundo no chão, brincando de lego, que é a brincadeira mais barulhenta que tinha na sala. E aí eu chegava no interruptor, piscava a luz, todo mundo calava a boca. E aí eu falava, pessoal, senta na cadeira, porque, olha, eu vou apagar a luz. Luz apagada, aí eles repetiam, boca fechada. Eu preciso ouvir um recado agora. E eles iam, sentavam, eram turmas de cinco anos, né? Sim. Eles iam lá, sentavam, ficavam caladinhos, a pessoa me dava o recado que precisava. Quando acendia a luz novamente, eles voltavam, retomavam as atividades deles. Então, tudo é dialogar e treinar mesmo. E com eles é mais fácil treinar do que com o adulto, né? Vamos falar um pouquinho, rapidinho aqui, sobre quais as dificuldades que você encontrou para publicar o livro. A maior dificuldade mesmo é a dificuldade financeira. Porque eu publiquei o livro de forma independente, em parceria apenas com a editora. O que acontece? A APRES tem um projeto de parceria com os escritores. A gente paga uma parte do custo das edições e tudo. E aí eles providenciam o ilustrador, toda a parte técnica para a produção do livro. A editora APRES resolve para a gente, faz para a gente, né? E o livro também, a parte de logística, de divulgação, de divulgação a nível nacional. Eles fazem tudo isso, né? Mas a gente tem que ter essa coparticipação, essa parceria. Mas, assim, eu acho que vale muito a pena pela qualidade do trabalho que eles apresentam para a gente mesmo, sabe? Então, eu fiquei muito satisfeita com o resultado do trabalho. Na hora de fazer as ilustrações mesmo, a gente prepara cada página, nós autores. Preparamos cada página, descrevemos o que a gente quer nas ilustrações, né? E aí eles fazem de acordo com a nossa demanda. Então, é um trabalho muito bacana, muito bacana mesmo. E aí a dificuldade realmente é essa, né? Eu sou professora, então... E eu não tive nenhum suporte, com exceção de ajuda dos meus familiares. Agradeço muito meus familiares da família Figueiredo, que me ajudaram muito, 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 muito financeiramente, inclusive, na edição do livro. Então, o suporte que eu tive foi esse, da minha família, cada um ajudou um pouquinho para poder pagar as parcelas lá para a edição do livro. Levou mais ou menos, me parece que mais ou menos um ano desse processo, do início do trabalho, do contato com a editora, até os livros chegarem às minhas mãos, levou mais ou menos um ano. Ok. O nosso tempo aqui está acabando, estou vendo aqui. Eu queria agradecer. A gente precisava falar mais coisas, né? Não é? Muita coisa para falar, né? Depois a gente fala mais. Mas, assim, se você quiser adquirir o livro da professora Márcia, o Zezé, está aparecendo aí na tela, né, Vinícius? Colocando aí o telefone dela, o WhatsApp dela, você entra em contato com ela, ela vai enviar o livro para você, né, e você vai adquirir um material de boa qualidade aqui, tá? Eu tenho visto aqui. Estou à disposição também para as escolas, para fechar parceria com as escolas, para ir lá na escola, divulgar o livro, fazer esse trabalho de psicoeducação com as crianças, e essas rodas de conversa com as crianças e com os familiares a respeito da deficiência auditiva também. Ah, que bom. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, nos conceder a entrevista. Nós estamos terminando. Deixa eu ver qual câmera que eu olho aqui. Até a próxima semana, até o nosso próximo programa, tá, gente? Tchau!